Música Lidador, a grife do sabor, há 81 anos servindo a família carioca com todo o amor e carinho Zelando pelas suas conquistas e vitórias, pelos seus momentos felizes Somente o Lidador, com 81 anos de tradição, bom gosto e qualidade, trabalhando por você Zelando pelas suas vitórias Música Sabe, senhores acadêmicos, veio através dos livros Porque se não fosse os livros, eu jamais estaria aqui hoje falando de mim para vocês E eu vim falando com segurança, com confiança, com verdade, com sinceridade, com transparência, com ética, com decência, com moral Apesar de ser uma mulher bonita Que as pessoas dizem para mim, Leda, você é uma mulher bonita E tudo é mais difícil Porque geralmente a mulher bonita escolhe logo um casamento A mulher bonita, que é complicado, é difícil Uma mulher bonita Bom, eu vou falar o que falam de mim Ah, Leda, você é bonita, você é inteligente, você é competente, você tem uma excelente voz Mas eu estudei para isso Então, e outra coisa Os meus webs espectadores, as minhas amigas espectadoras Elas reclamam, elas falam, Leda, você tem que impostar a voz Então tá Então deixa eu impostar a voz agora Bem, amigos webs espectadores Eu vou impostar a voz como vocês me pedem É, eu, eu, eu tô aqui, né Quem tá na chuva tá pra se molhar, né Então vamos ver, né, o que vai acontecer Tô, nossa, não tem como usar maquiagem, né Não tem, olha só, nossa, tô suando bastante aqui Mas, enfim, é Foi com muito suor, olha Senhores acadêmicos Muito suor que eu estou aqui, sabe Diante dessa câmera e falando de mim É Porque não foi fácil Eu vendi muito livro na rua Eu tenho calo, eu tenho calo aqui nesse dedo De tanto autografar e vender livros na rua Mas eu tenho orgulho desse carro E de tanto escrever também, sabe Porque eu escrevo tudo à mão Pra depois ir pro computador Porque eu não consigo criar nada Porque a tela é muito fria, né O computador Então eu escrevo na mão, né E aí depois eu passo pro computador E foi com muito suor, com muita honestidade Com muita dignidade Que eu cheguei até aqui E Claro, é óbvio Que a minha beleza atrapalhou Um pouco Mas, segundo O jornalista Da revista Veja Roberto Pompeu de Toledo Um abraço pra você E obrigada por você ter me biografado Ele escreveu dizendo que O talento de Leda Aliás, o talento de Leda Vai além da sua beleza Então, muito obrigada E os meus amigos Webs e espectadores Dizem isso também Alguns amigos acadêmicos Também E algumas amigas também Maravilhosas Dizem isso também Algumas pessoas da minha família Dizem também Os meus amigos Também, né E Enfim Então Que Deus permita Que eu seja eleita Para ocupar a cadeira Número 8 Do nosso querido Saudoso Antônio Lino Bom Agora eu vou 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 encerrar o programa Quero Antes de mais nada Agradecer a audiência De vocês Agradecer o carinho E eu volto No próximo programa E agora eu vou Né Vou Uma pra casa Então Um beijo Muito grande E Muito obrigada Pela atenção de vocês E Deus e Jai Eu agradeço A todos Os queridos Confrades Os queridos Acadêmicos Né Que nós precisamos Tirar O óculos E pensar Na cultura Para termos A ordem E o progresso Do Brasil E com muito progresso Eu volto No próximo programa Até lá Se Deus quiser E adquirir E muitos Beijos Para vocês E Depois Eu respondo Os e-mails Eu estou atrasadinha Mas é O tempo Sabe Beijos Até o nosso próximo programa Se Deus quiser E rezem por mim Para que eu vença Essas eleições Né Tomara né Se Deus quiser Beijo Beijo mesmo Beijo 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 Até lá Tchau Tchau